Lembra quando o Instagram era só um aplicativo de foto? Agora, além disso, você pode postar vídeo, fazer stories, mandar directs e, em breve, você poderá fazer chamadas de voz e também vou falar sobre o modo retrato. Essas notícias começaram a circular nessa semana porque o pessoal do TechCrunch e os programadores começaram a fuçar nos pacotes de instalação do aplicativo no Android. Basicamente, eles começaram a ler linha por linha do código para ver coisas que já estavam prontas, mas ainda estão ocultas no aplicativo. Esse é um procedimento comum dos desenvolvedores de aplicativo, de software, de games de deixar algumas coisas prontas, mas escondidas lá porque simplesmente não estão prontas ou não foram testadas ainda. E nesses códigos que eles encontraram, tem algumas coisas interessantes como esse recurso aí de chamada por voz ou de videochamada que também já rola no Snapchat, mas a gente não precisa nem falar de como o Instagram gosta de se inspirar no Snapchat, né? Então, possivelmente, muito em breve, você vai poder usar o seu Instagram para fazer chamadas de voz ou ligações de videochamada. Então, o pessoal do Messenger, do Skype, fica ligado aí que o pessoal do Instagram quer aglomerar tudo no aplicativo deles. Outra linha de código muito interessante que eles acharam escondida no aplicativo aí é essa função chamada Portrait, ou retrato em português. Ainda não tem nenhuma informação extra-oficial e muito menos oficial do que vai fazer essa função retrato aí. Mas pelo nome e pelos prints, tudo indica que vai repetir mais ou menos o serviço que tem. Por exemplo, uma câmera do iPhone quer tirar o retrato de uma pessoa e desfocar o fundo. E um bônus nas notícias dessa semana aí é que o Facebook quer colocar mensagens de voz no seu feed. Então, se você odeia as suas mensagens de voz no WhatsApp, fique preparado que em breve elas também vão entrar na timeline do Facebook. E o pessoal da rede social do Mark Zuckerberg confirmou ao TechCrunch que sim, eles estão trabalhando nas mensagens de voz. Mostraram até essa tela aí. O funcionamento parece ser bem simples. O difícil vai se aturar um monte de mensagem de voz na sua timeline daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, toda aquela pataquada do sininho que você já sabe. Se você quer ver outro vídeo, espera 3 segundos que vai aparecer um card na sua tela. 3, 2, 1, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho